o salve galera beleza seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal bom galera se você não for inscrito aproveita e se inscreve ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e hoje eu vim mostrar para vocês a minha cadeira nova que chegou a minha cadeira monobloco já faz um tempinho que eu estava esperando por ela e ela chegou ontem já montei ela vou mostrar para vocês uma cadeira e isso vai ser um vídeo em curtir mas é só para mostrar mesmo o jeito dela e outros vídeos futuro vou explicar sobre ela todinha no próximo vídeo esse vídeo aqui mais é só para mostrar ela só vou virar a câmera aqui para vocês verem o jeito dela bom galera a cadeira essa aqui ela é uma cadeira monobloco essa cadeira ela foi feita para mim sobre medidas é o assento foi sua medida o encosto lá atrás foi sobre medidas os apoio de pé foi sobre medidas vem com essa cinta vinha para não cair lá para trás é esse coisa aqui que eu chamo de prato né esse aqui já foi o que eu botei que era da minha outra cadeira aqui antiga que eu usava e ela vem com protetor de roupa e ele sai caso eu for fazer alguma transferência para alguma para a cama um carro ela sai para ficar mais fácil eu não como deu fazer a transferência esse encosto aqui ele é reclinado ele deita por cima da cadeira eu rancor eu rancor almofada é assim virou ela e aí eu puxa aqui e aí eu puxo e ela deita por cima da cadeira e prontinho aí é só eu arrancar e roda e pronto fica uma cadeira fácil de botar no porta-mala pode ser um porta-mala pequeno porta-mala grande mas já fica boa para mim é essa cadeira já faz um tempinho que eu tava esperando por ela e como eu não e como eu não tinha dinheiro para comprar ela eu recorri a prefeitura daqui da minha cidade já faz algum bom tempo que eu tinha feito pedido dela chegou para mim ontem e aí agora vou testar ela e vou ver se eu me adapto bem com ela né porque eu já acostumei com essa outra minha aqui aí eu usei essa aqui ontem comecei a me dar um pouquinho maior por causa das costas aqui nessa aqui a minha costa ela fica muito declinada para trás e essa nova aqui ela fica retinha a minha coluna é uma cadeira até agora não vi nada de reclamar dela boa e aí eu não sei mas assim mas para frente eu vou fazendo alguns outros vídeos e vou mostrando para vocês e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi mais ou menos assim só mostrando mesmo por apresentando para vocês a minha cadeira nova né que é só da cadeira monobloco é não decorrer mais para frente que eu for gravando outros vídeos eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre as medidas o jeito dela todinho certinho para vocês depois que agora que eu tô começando a andar nela e ainda não tô bem familiarizado nela mas no decorrer daqui dos vídeos que vai vir para frente eu vou falando sobre ela obrigado por me assistir até aqui se inscreve no meu canal já ativa o sininho de notificação me segue lá no instagram lá eu vou botar botando um vídeo diariamente e vai ficar diferente tá em barbudo fica diferente demais vou mostrar editor bota um vídeo bota uma foto bem aqui minha que deu barbudo e aí é que eu fiquei esquisito demais para nem nada deição bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e me compartilha e me ajuda ajuda a crescer no canal obrigado tchau E aí E aí